E como é que é pessoal? Tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Esta ideia é muito rápida só para vos mostrar o que é que trouxe na atualização de hoje. E vamos começar aqui pelos carros que já temos aqui de cara uma surpresa muito boa. Que trouxe este carrão que para quem não sabe é o Mercedes AMG GT se eu não estou enganado. Dá de cara para ir pela traseira do carro. Se vocês quiserem a tonagem dele díam aí no canal. Mas isto não é tudo. Então parece que eu vou terminar o vídeo. Eu vou comprar o carro não estresse. Acho que também trouxe novos descontos. A nível de aviões e não sei o que. Só acho. Mas vamos ver o que é que tem aqui. Acho que não tem nada mas deve ser na Warstock digo. Temos aqui o Screamjet a 2 milhões quase 136 mil. Temos o Cangelli a 1 milhão e tal. O Volatol. O Chernobog a 1 milhão e 600. Eu acho que é só. Deu tanto aqui acho que é só pessoal. Mas agora vamos passar ao modo de adversários. Espera só um bocadinho a ver se há aqui alguma merda qualquer para ver. Bom pessoal acho que é só isto. Em termos de propriedades. Eu acho que há descontos. Não é no meio de escritórios acho eu. Já que me previ olhem aí. Este também deve estar. Eu é que tenho o grátis porque vocês sabem que eu comprei aquilo. Porque também está grátis e eu não consigo ver deste. Ok maldinha. Agora temos aqui os modo de adversários. Vocês vão ver. E não é uma coisa que vocês se calhar não sabem mas eu já os vou mostrar quando esteja a terminar o vídeo. Ó. Rockstar. Aqui ó. Modo de adversários. Eu penso que eles estão por aqui. Não é vingança neutralizada. Desculpem lá. Aconteceu aí uma coisa um bocado pesquisita aí no meu microfone. Ahm. Temos aqui isto. Modo de adversários que estão em desconto. Calma. Que estão com duplo NDRP. Vem. Não sei quais são. Eu acho que é na cola. Acho que o na cola está em desconto. Está aqui ó. Mantenha o ritmo. Está em desconto e está em desconto também na cola. Que eu não estou em desconto aqui. Ok. Está aqui. Acho que este também está aqui ó. Não. Não está. Não interessa. Cagam lá para isso. Não interessa quem está em desconto ou não. Vocês já viram que está aí um em desconto. Mas ainda está outro. Que é um que tem um caminhãozinho qualquer. Eu acho que é na cola Remix. Acho que é o Remix. Por isso vocês vão lá e vejam. Que eu também não estou a encontrar agora. E ainda para a gente terminar o vídeo de melhor maneira. Temos aqui uma camiseta nova. Que é em celebração ao carro que foi lançado. Que eu vim a comprar e não vou fazer vídeo se calhar. Mas. Manos. Né. Não está problema. E a camiseta é uma da Banek Factor. Ok. Que simboliza ao Mercedes porque não sabe. Ah. E vocês vão dizer. Ah. Tu sabes tudo sobre carros. É verdade pessoal. Eu sei tudo sobre carros. Por isso. Ah. Ya. Vamos aqui com o nosso bacana. Olha aí assim pessoal. Para aproveitem os modos de adversário. Estão em desconto. Porque o carro é um bocadinho caro. É um milhão e trezentos. Para quem não tem ajuda. Não tem alguma coisa. Para poder comprar o carro. Porque é um super. E o carro é muito bom. Ele lembra muito o AMG. A gente sabe. Eu vou fazer-lhe igual ao de um jogo. Exatamente como eu sei. Igual ao do GTA Racing. Para quem não sabe. Um jogo de corridas. Que existe no total da novela. Eu vou fazer igualzinho a ele. Para ficar muito bonito mano. Eu vou fazer assim mesmo. Assim. Vamos fazer assim. E pronto pessoal. Isto é o que está em desconto. E temos aqui a tal camiseta. Que vocês vão aqui. Em camisetas. Especiais. Se eu não estou enganado. Eu acho que é aqui. Vejam lá. Marcas. Não sei se é isto ou não. Mas. É. Está aqui a tal coisa. E isto foi o que saiu. Ok. Malta. Não tem mais nada. Só tem aqueles malditos adversários que eu referi. Que eu não cheguei a ver o outro. Mas ele está lá. Tem este novo carro. Tem esta camiseta. E foi tudo o que saiu até agora. Mais aqueles descontos. Quero pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostaram de deixar aqui a mega likezão. E até ao próximo vídeo. Fui. Tchau.